Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Fala um pouquinho da nossa festa É a expectativa do ano todo, né? E é muito gratificante reunir com os amigos de infância Dá um traço, cai! Dá um traço, cai! Meus amigos, nós já estamos aqui no Nacional E hoje, dia 25, o encontro dos amigos Nacional Que é aqueles amigos que já jogaram muito tempo junto E de ano a ano eles se reúnem E vêm aqui fazer um jogo em comemoração ao Natal Se rever e conversar, brincar E depois disso, né? Comer aquele churrasco E aí todo mundo depois segue aí as suas vidas normal E nesse momento nós estamos aqui Você tá vendo aqui atrás já A bandeira Que já está localizada Eles já estão ali se arrumando no campo A gente vai conversar com alguns deles agora Fábão, qual a sua expectativa De um momento como esse Vocês se verem de ano a ano E vocês fazerem uma brincadeira tranquila dessa aqui? Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade Feliz Natal a todos A equipe de vocês Que eu acompanho vocês na rede social, né? Muito bom o trabalho de vocês Meu amigo, é agradecer a Deus por esse momento Tem amigo meu que veio de São Paulo Tinha 21 anos que eu não via, ó O Moab Mais outros que vieram de Tumeaçu De Tailândia, Concórdia Que eu tinha muito tempo que eu não via Mais de 20 anos Isso é um prazer muito grande Estar aqui nesse momento Aqui pra participar desse futebol Entre os amigos do Nacional, né? É um motivo muito alegre mesmo E eu só tenho que agradecer a Deus Tem muitos que não vieram pra essa festa de confidenização dos amigos E assim, os que não vieram só tem a perder Porque é uma festa muito bonita, muito especial Uma data boa E como eu participei no primeiro ano, no segundo E eu quero participar no terceiro E mais algumas Que Deus me dê a oportunidade De eu estar aqui presente com a galera Tá entendendo? E assim, hoje Eu vou entrar no campo Ano passado eu joguei 7 minutos Não dei conta Brinquei um pouquinho, não dei conta Mas hoje eu quero jogar ao menos 5 minutos E quero que Deus me dê essa honra De eu fazer um gol Que eu prometi pra minha filha Senão vai se tornar um tabu Aí eu prometi pra ela Eu chamei ela pra ver Ela disse, não pai, vai lá eu não vou Aí eu falei, eu vou descer lá pro campo É isso aí galera Nós estamos juntos e misturados Nazico, Lourde, Renatinho E os que não vieram Mas vamos marcar Para o ano a gente está todo mundo reunido junto Falou galera, é nós Na fita, Nazico É isso aí Esse não é o Zé Roberto da seleção Mas é o Zé Roberto de Mãe do Rio, né gente Que foi morar em Paragominas E hoje está aqui Pra compartilhar esse jogo com essa galera E também vir também pra Revoche É isso Boa tarde Zé Roberto Boa tarde Bom Cara Hoje é tudo ou nada Mas é o seguinte Esses caras fizeram uma Uma partida nesse ano mesmo Só que esse agora vai ser diferente Entendeu? Hoje nós vamos partir pra cima E vamos fazer a nossa parte Vamos ganhar esse jogo hoje A expectativa do jogo é grande? Cara, no mínimo nós queremos meter uns 5 Por aí assim E tem que ser de 5x0 pra valer? Pode não ser 5x0 Mas 5x1, 5x2 Está valendo Entendeu? O importante é a vitória Nós estamos devendo O importante é a vitória Nós somos vencedor Até porque nosso uniforme aqui É leão Boa tarde Então Muitos anos que eu saí daqui Tem 20 anos que eu estou fora No caso Foi nascido e criado aqui E a melhor coisa que Os amigos fizeram Foi fazer esse grupo Pra reunir A velha guarda Os amigos que foram todos criados juntos Fomos todos criados juntos aqui praticamente Só que tem dois motivos de eu ter vindo Um pra reencontrar todo mundo E vai ter a revanche Ih, rapaz Rapaz, fala aí Vocês perderam A galera perdeu o último jogo? Perdeu, se não me engano Foi 5x1 Ou foi 6x1 Aí por isso O meu foco maior De fazer o esforço Pra mim poder vir De última hora Mas aqui estou Graças a meu bom Deus Hoje Dia 26 Domingão A segunda etapa Do encontro dos amigos É aqui no Caio Avento Você pode ver Eles estão concentrados ali Comendo aquele churrasco Tomando aquela cerveja E nós Da equipe Viemos conferir de perto Esse mega encontro Desses amigos aí Do Nacional Há muito tempo Meu amigo, bom dia Bom dia Começou tudo já aqui? Tudo, graças a Deus Dentro da normalidade Do previsto Está acontecendo tudo normal Graças a Deus Muita comida? Graças a Deus O suficiente pra todos, né? Está dentro do previsto Do nosso orçamento Espero que continue assim Cada dia mais Feliz, né? Que nada de venha Atrapalhar o nosso evento Está certo Obrigado Ok Um abraço Liga aí meu amigo Eu só tenho aqui Agradecer A organização Que está de parabéns Mais uma vez Entendeu? E É uma satisfação Para todos nós Que Ano que vem Se Deus quiser Vamos estar juntos Vamos trazer o resto Dos europeus Para Reforçar O time de branco Agora, né? Porque o time de azul Fez sua parte Agora vamos ter que fazer A nossa, né? E é isso aí, galera Tamo junto Beleza? Abraço Depois é nós Que tamo junto Misturado Obrigado E você, meu amigão Convidado sempre Obrigado Beleza? Ei, parabéns Parabéns pra vocês Aqui da Da emissora Parabéns pra vocês E aí nós tamo junto Misturado Porque isso eu não vi Não desenrovedo Mas a primeira Arrombada Olha o picolé Olha o picolé Meu amigo nego Rapaz Eu fiquei surpreso Agora de ver Você ontem Deu umas carreirinhas E eu vi Você puxar o foro Alto Precisa Entrar outro Lugar dele Serencio Obrigado Pela sua presença Boa tarde Mas não é fácil Fazer o que eu fiz Que eu queria que todos Fizessem o que eu fiz Certo? Não é difícil Mas a gente faz A gente tenta fazer É o possível Porque isso aqui é de ano em ano É o encontro dos amigos Do Nacional Quero agradecer a todos Que vieram Certo? Eu fico feliz Por estar com meus amigos De infância Que hoje ninguém vê Esse tipo de evento Que são A pessoa tem que Ressalmente Realista De revê-los amigos Isso é muito bom Pra gente Quem é daqui De mãe do Rio É um cara Sempre com um sorrisão No rosto E aí Grandes amigos Do Nacional Não é isso? Como foi esse encontro aí? Hoje eu tô representando Meu filho Ele tá bem aqui Meu filho Ele não veio mais Mãe do lugar dele Se eu não vier Ele ficar com raiva Então Eu amo ele de coração Meu filho mais velho Pai vai no meu lugar Porque eu não posso Ele tá em Belém Vai pra Marabá Vai lá meu pai No meu lugar E eu vim Bom dia Boa tarde a todos É verdade Isso aqui é amigo Da infância da gente E a gente todo ano Organiza essa festa Uma vez no ano A gente quer Ficar fazendo essa festa Se Deus quiser Em nome de Jesus Valeu careca O jogo foi bom Foi Perdemos Puta Perdemos Mas o importante É que ninguém se deve É verdade Olha só aqui Quem a gente encontra O cara aqui falou Que veio de São Paulo Tá com o pé inchado Foi tudo dito ontem Veio de São Paulo E disse que veio pra ganhar E cumpriu a promessa Como eu falei ontem Eu vim pra ganhar A revanche Tá um a um em vitória No ano que vem Vai ser o desempate Eu falei E cumprimo Não eu né Que eu não jogo só São eu e mais dez Essa festa Charles É uma emoção e tanto Né Charles Participar de uma festa dessa É Boa tarde É verdade meu amigo Quero agradecer A velha guarda nacional De ter feito o convite E quero falar pra eles Que o nacional Está de portas abertas Pra todos eles Todos os anos Essa festa Vai acontecer Se Deus quiser né Se Deus quiser Eu quero que dure mais No mínimo uns cinquenta anos Essa festa desse pessoal aí Só tô com o chapuri aqui Meu amigo Como tá a festa Como tá aí Essa união dessa galera Muita amizade Muitos anos Rapaz Primeiramente Quero agradecer Ao nosso Deus né Por mais esse dia aqui Mais esse momento Mais esse evento Que a gente tá prestigiando aqui E já é o segundo Apenas que Muitos amigos que tá fora Prometendo que vindo E não veio Mas O que a gente fizer aqui A gente vai compartilhar com eles E pedir que Faça o esforço De um próximo A gente tá junto Pra reunir mais amigos ainda Que a festa é boa Tá maravilhosa E tem mais um aí Inventaram aí Um troféu Do maior mentiroso Eu não sou tão mentiroso assim Mas Eles querem me dar o troféu aí Né Devido Já descobri isso aí Tô o teu aí E o troféu tá ali Só esperando Um momento Bom pessoal Um a zero Vamos levar o tapia Mas graças a Deus Conseguimos virar o jogo E ganhar os homens aí Chacabá É o nosso grupo de WhatsApp Amigos do Nacional Tamo junto Tamo junto Tamo junto Olha só aqui Olha só Meu amigo E aí Tudo tranquilo Primeiramente né Agradecer a Deus Por essa oportunidade De nós estar aqui Hoje E agradecer por esse evento Que tá acontecendo aqui né O meu amigo Sila aí Juntou todo mundo No grupo aí Daí nós estamos aí Se comemorando Ano que vem Vai ter de novo E vocês estão convidados Pra fazer a cobertura Que o trabalho de vocês É muito excelente Muito bom viu Vamos tá junto Viu Verdade Tá bom Daqui a pouco Nós vamos entregar o troféu Diz que tem o troféu Do caba mais mentiroso Do grupo aí É tem um troféu aí Pra quem Quem era o mais mentiroso Do grupo né Parece que quem tá Na disputa aí É o Zé Roberto E não sei quem ou né Negócio do açaí aí Negócio de 500 vídeos de açaí Que tá rolando aí Rapaz você já tem Até a mentira aí É Já tem até a mentira Pra ser divulgada Meu amigo e aí Tudo tranquilo Tudo aquilo Jogo bom hoje Meu time perdeu Por falta de elenco Dois jogadores lesionados Um suspenso Mas assim O ano que vem Vamos dar forra Rapaz olha Se vocês ganham ontem Seria a segunda vitória É Mas assim mesmo É assim mesmo né Tudo acontece né Ninguém tá devendo nada Então Só de gol Só de gol É Sete a Sete a A dois Eita O nosso time tava todo mundo Desfalcado ontem Hoje eles falam Essa brincadeira Tem até troféu Olha só o troféu Olha só o troféu aqui Que vai ser entregue Olha aqui o que tá escrito O troféu aqui ó Olha só o troféu Do mais mentiroso Do grupo E aí segundo Segundo as informação Esse rapaz aqui é o vencedor do troféu A gente vai saber por que ele venceu esse troféu Qual foi a mentira tão cabeluda que ele contou Pra conseguir ganhar esse troféu Meu amigo qual foi essa mentira tão cabeluda aí pra ganhar esse troféu Rapaz Isso aí é uma mistura do 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 E aí contaram uma mentira aí, uma mentira que sai no vídeo aí, que um rapaz tinha uma lanterna que focava a quinze quilômetros, né, e medido na treina, aí eu disse, peraí, meu pai também tinha uma dessa. Aí eu botei na cabeça aquele negócio e veio na hora, aquele repente, né, eu falei que meu pai foi caçar uma vez, e com essa lanterna dele, ele conseguiu focar na paca, ele não precisou nem atirar, a paca foi logo caindo, só com a quintura do foco da lanterna, né. Aí ele segurou o foco em cima da paca, aí ele escutou chiá, quando ele chegou lá e cutucou na paca, tinha uma banda da paca assada, só com a quintura do foco da lanterna. É lanterna de miséria! Agora, oi? É o vice? É o vice mentiroso? Na verdade o Chapulho tá concorrendo em duas categorias, porque não, ele entrou com duas categorias, a mentira mais original e a mentira fake. Na verdade a mentira original foi os quinhentos litros de assaí que ele apoiou em meia hora. Quinhentos? Quinhentos? Quinhentos litros de assaí que ele apoiou em meia hora. Essa é a maior mentira? A maior mentira, e a mentira fake é a mentira da paca, que ele focou na paca, matou a paca com o foco da lanterna e a paca tava assada. Então ele tá com duas categorias. E a tua? Qual é a tua? Uma, eu passei um ano sem mentir, pô. Então você vai entregar? Eu vou passar o troféu pra ele. Eita, vai lá. Ele vai fazer, vai passar o título e entregar o título aí pro mais mentiroso. O mais mentiroso, porque ele mereceu, cara. É o segundo. Mereceu com o Van e com o Loreiro. Eu não entendi como concorrer com ele, porque as duas mentiras dela foi 100% de verdade. Mentira. Então passa o troféu aí pro mais mentiroso. Mentiroso. Aê! Eu tenho a lanterna pra vender, a lanterna é pra vender, ó. A lanterna é pra vender. É, a lanterna. Pessoal, aqui ainda tem título pro mais mentiroso. É uma porra. Na verdade, esse grupo aqui veio pra unir os amigos que estavam separados há muitos anos. E a rede social tem essa felicidade de ajudar a gente a se unir de novo. Entendeu? E nós temos... Eu tenho o prazer de estar junto com essa galerinha aqui, de infância, de velha guarda, mais de 30 anos. É uma felicidade muito grande pra gente. Pra mim, principalmente. Porque meus amigos, meus irmãos, tudo se divergindo naquele campo. E hoje a gente tem a felicidade de estar com esse povo todo, com essa galera, com esse banho de vasilha que tem aqui. E com o amigo gente da gente de infância, pô. Porra, é muito bom. Parabéns pra gente. E esse aqui é o primeiro que eu tô levando. E se brincarem, para um ano eu vou voltar pra ganhar outro. E aqui, ó. Pro Nazico, que não pôde vir. Pro João de Ferro. Pro nosso amigo Lordinho, lá no Macapá. Não veio. O Charles XV, lá em Santa Catarina. Aqui pra nós, ó. Valeu! Nosso amigo Polico, também, que a gente teve ano passado, esse ano não pôde vir. O Ney, o Almir, meu irmão. O Naldo, meu ex-cunhado. E muitos outros que não pôde vir. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí